Música 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 Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skybox e bom vamos jogar rosto, deixe seu like e inscreva-se no canal bom vou começar aqui de arqueiro Música Como vocês viram com a rede World Sky, você ficou passeado na rede Sky que é a rede Sky na verdade mas com outro nome Música 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 A CIDADE NO BRASIL O cara é tirraque, só pode. Vem, que é o Fipe tirraque. Comecei bem mal esse Fipe, essa primeira partida. Opa, um só fez porque eu for o bando. Ah não, 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 não. Olha, o Karenka é inscrito. O Karenka me dá parabéns, galera. O Karenka me dá parabéns, galera. Ah não, ah não, ah não, 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 não. Acabei uma pastinha que achei aquele hack. O Karenka me dá parabéns. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Galera, se vocês me querem muito apoio, eu preciso recuperar minha crédito cubo... ...miserável, roubou minha kill. Bom, mas entrei em outra, Galera, e será um seguinte, se vocês me querem muito apoio, eu consigo recuperar minha crédito cubo... ...é aqui, tá? Ah, veio o hack. Ah, não vai mesmo. Ah, não vai mesmo. Aita, vou comer aqui o miserável. Oh, miserável! Um, miserável! Ah não, eu queria que ele errasque. Olá! Ah, é assim, é uma alfada? Quer ficar suço? É que eu vou ficar t-hack, meu filho. Bom, vamos mais uma. Hum, o que acontece? Hum, o que acontece? Hum, o que acontece? Hum, o que acontece? Bobeira, galera. Então é isso, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Se postaram, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, eu peço que se inscreva, que isso vai me assinar bastante na divulgação, tá? E para a produção de novos vídeos também, tá? Eu vou ver se como sei que se recuperar minha KQCube aqui no Surfcord, galera. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas é isso. Falou e fui. E agora, eu vou deixar ficar